Pintadas de preto, crianças brancas participam de evento em escola no Tocantins e coletivos repudiam prática racista. Colégio Adventista de Gurupi publicou foto em rede social e afirmou que alunos foram caracterizados para comemorações do Dia da Consciência Negra. Prática conhecida como blackface foi comentada por movimentos negros. Depois da repercussão, escola disse que não pintou ou estimulou que estudantes pintassem o rosto e pediu desculpas. Assista agora em Últimas Notícias. Fotos de crianças participando de um evento do Dia da Consciência Negra em uma escola de Gurupi, no sul do Tocantins, repercutiram nas redes sociais. Uma das imagens mostra uma criança branca pintada com tinta preta e usando uma peruca simulando o cabelo black power. A prática conhecida como blackface é racista e movimentos negros publicaram notas de repúdio. O Colégio Adventista afirmou que se tratava de uma caracterização e que não pintou ou estimulou a pintura corporal. Após a repercussão negativa, a escola pediu desculpas. Leia abaixo a nota na íntegra. O poste foi feito nesta sexta-feira, 19, pelo próprio colégio e afirmava que o objetivo era caracterizar os estudantes. Dia 20 de novembro, comemora-se o Dia Nacional da Consciência Negra. E hoje nossos alunos vieram caracterizados para comemorarmos este dia tão importante e para refletirmos o quanto Deus nos tornou irmãos e que perante Ele, somos todos iguais. Me conta aqui nos comentários se você gostou da caracterização dos nossos alunos, disse a escola no poste. O blackface é uma prática de pelo menos 200 anos e consiste em se fantasiar de forma caricata de uma pessoa negra. As pessoas eram ridicularizadas para o entretenimento de brancos. Estereótipos negativos vinham associados às piadas, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Saiba mais sobre o ato racista abaixo. Leia também. Após vários comentários denunciando a situação, a postagem foi apagada. Horas depois o colégio publicou uma nota de esclarecimento afirmando que não fez pintura nas crianças e nem as estimulou. Disse que quis valorizar a cultura negra e afrodescendente na escola e fora dela, assim como promover a reflexão e resgate da identidade negra. Movimentos negros do Tocantins se posicionaram repudiando a ação. O Coletivo Nacional de Juventude Negra, Enegrecer, disse que é inconcebível que uma escola que se propõe o papel de educar futuros cidadãos, se preste ao papel de expor e incitar crianças a discriminação ou preconceito de raça, cor. O Coletivo Negro de Gurupi afirmou que a estratégia pedagógica usada pela escola foi inadequada e que a população negra não quer ser ridicularizada pelo tom de pele, cabelo e outros traços. Não vamos aceitar atitudes que há muito tempo provocam ridicularização e rebaixamento. O Colégio Adventista repassou ao G1U, projeto pedagógico, e disse que os objetivos do evento eram. Segundo a unidade, durante o evento foram feitas pesquisas sobre o tema e produzidos cartazes com pratos típicos. Também houve apresentações musicais, brincadeiras, amarelinha africana, desfile com roupas de origem africana e exposição de objetos. A direção do Colégio Adventista de Gurupi esclarece que é contrário a todo e qualquer tipo de discriminação racial. O Colégio ressalta que o projeto pedagógico do Dia da Consciência Negra, realizado com as turmas do quarto e quinto ano, teve como objetivo valorizar a cultura negra e afrodescendente na escola e fora dela assim como promover a reflexão e resgate da identidade negra. O Colégio incentivou os estudantes a celebrarem de forma livre esse importante dia com respeito e admiração pelas pessoas. Em nenhum momento, os estudantes foram pintados ou estimulados a pintarem o rosto. O Colégio pede desculpas pela situação que se criou e se compromete a proporcionar mais momentos com discussão sobre o tema. Com isso, a ideia é contribuir para a promoção de uma sociedade cada vez mais livre de preconceitos. O Blackface é uma prática que tem pelo menos 200 anos. Acredita-se que ela tenha se iniciado por volta de 1830 em Nova York. Mas não se trata apenas de pintar a pele de cor diferente. Era uma prática na qual pessoas negras eram ridicularizadas para o entretenimento de brancos. O Blackface é considerado ofensivo porque prega estereótipos negativos sobre negros. Surgiu para entreter audiências brancas às custas de um grupo minoritário, que lutava por seus direitos civis após séculos de escravidão. No século XIX, atores brancos usavam tinta para pintar os rostos de preto em espetáculos humorísticos, se comportando de forma exagerada, para ilustrar comportamentos que os brancos associavam aos negros. Também ridicularizavam os sotaques dos personagens que incorporavam nas peças. Isso surgiu numa época em que os negros nem eram autorizados a subir nos palcos e atuar por causa da cor da pele. Veja mais notícias da região no G1 Tocantins. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Tchau!